Feiras Termatália e Xantar foram promovidas em Lisboa. Reportagem já a seguir. Tour e Viajar Aqui estamos um ano mais, invitados por nossos socios e amigos de turismo do Porto Norte de Portugal para apresentar-lhes Termatália e Xantar. Nas duas férias internacionais de turismo que Espourense organiza este ano e em que Portugal sempre participou de forma destacada. Depois da passagem pela FITUR de Madrid, as feiras internacionais Termatália e Xantar, organizadas pela Ex-Pourense, rumaram a Lisboa para a divulgação dos respectivos programas. A apresentação esteve a cargo de Rogélio Martínez e teve lugar no stand do turismo Porto e Norte, principal parceiro estratégico da Ex-Pourense no país vizinho. Por tudo isso, quero começar a minha intervenção dando as graças a todo o equipo de turismo Porto e Norte, liderado por D. Luís Pedro Martins e por seu vice-presidente Inácio Ribeiro. Entre os convidados destacaram-se Inácio Ribeiro, vice-presidente da Turismo Porto e Norte, que destacou a força dos dois eventos internacionais organizados pela Ex-Pourense, que fazem do norte de Portugal e da Galiza um território único, rico em vinhos, gastronomia, paisagens e turismo termal. Esta mesma alma que nos liga de há séculos de sempre, a mesma língua, faz com que permanentemente estamos na Ex-Pourense, com todo o território, e acompanhar as iniciativas da Ex-Pourense. Comecemos pelo Chantar. A edição 2023 desta grande feira Eno Gastronómica vai realizar-se em Orense entre 2 e 5 de novembro e terá como novidade um mercado transfronteiriço que juntará produtores de ambos os lados da fronteira. O salão da Ex-Pourense transformar-se-á numa montra de produtos regionais provenientes do norte de Portugal e da Galiza, para além, claro está, dos numerosos menus que hão de ser confeccionados pelos restaurantes presentes no Sertam. É um mercado transfronteiriço em que estêm produtores de Portugal e da Galiza que a gente pode ver o que se produz em ambos os lugares. Às vezes, na porta da casa, estamos produzindo produtos que nem nós conhecemos. Queremos que a Ex-Pourense sirva como lugar de mostra, como escaparate, para que a gente conheça o que se produz em ambos os lados. A Termatália, Féria Internacional de Turismo Termal, cumprirá a sua próxima edição no Uruguai, entre 4 e 6 de outubro, retomando o seu périplo pelos países da América do Sul. Trata-se um Sertam reconhecido mundialmente, uma vez que integra especialistas de renome que transmitem toda a informação técnica e tecnológica aos profissionais do turismo termal. Além disso, a Termatália costuma ter em cada feira cerca de 40 países representados. Esta apresentação da Ex-Pourense em Lisboa contribuiu para visibilizar a estreita cooperação que mantém com o turismo do Porto e Norte, promovendo internacionalmente o destino comum da Galiza e do Norte de Portugal. Turi Vieira